Quanto cachorro, vem cá Vem, vem, bora Eeeeee Gente, nossa casa tá lotada de cachorro É um sonho Se tornando realidade Olha quanto cachorro Meu certo é isso de cachorro Esse aqui não é nosso, tá? Esse aqui é da nossa Da minha cunhada, da nossa cunhada É da minha irmã, é aquele que a gente foi na Pet Buscar elas, então foram tomar banho E a gente chegou lá e ele tava pra adotar, gente Minha irmã ficou apaixonada por ele e ficou com ele E ele tá apaixonado pela lagosta, só que ela trata ele mal Tá apaixonadíssimo Ele chama linguado, porque faz parte da família da lagosta da tilápia, né? Toma Oi gente Oi Ah, para de ser lindo, cara É o seguinte, qual que é o desafio hoje? Você trouxe esse desafio pra gente A ideia é sua Vamos adivinhar real versus feio Eu trouxe alguns produtos Falsos e verdadeiros Pedir pro Julio dar um jeito também E achar uns falsos e verdadeiros Pra gente, vendados, descobrir qual que é o falso e qual que é o verdadeiro Puta, onde é que eu botei a venda? Quem começa? Tá com a venda? Você começa então Vai lá pegar o seu negócio Bom, vou começar com o primeiro, hein Carteira, tá? Da Gucci Essa aqui é a original Ah, então é essa aí E essa aqui é a fake Que merda, hein Vai Eu acho que esse vai ser fácil Porque É sua, né? Ah, mas dá pra ver a diferença E não é nem tipo no peso O peso é bem parecido O ouro aqui tá emborrachado O outro tá mais ouro bonito mesmo, entendeu? Essa aqui cola na cara se deixar, não cola? Olha, grudenta Essa aqui é a fake Essa é a fake? É, essa aqui é a original Acertou! Bom, um ponto pra você, né? Não, mas essa fake aqui tá muito, hein? Não, não é tão É que tô olhando assim uma do lado da outra é feia Mas ela sozinha, ó, da hora Oxi, vou dar pro meu tio Ele vai curtir pra caramba, pra você ver Isso aqui é um negócio nojento Ah não, amor Segura o balde Não, amor Ó, você vai ter que adivinhar qual é a amoeba de verdade Tem a amoeba aqui, ó, verdadeira E tem essa outra aqui que... Olha isso aqui Eu vou até tirar minha aliança, vai que cola Vida, você coloca alguma coisa Não vou por nada Tô com medo Uma nessa mão Puxei Aí, e agora a outra nessa outra Puxei, puxei pra plantinha Puxei pra plantinha Aí, agora você tem que adivinhar qual é a verdadeira e qual é a falsa Essa aqui, essa aqui é a verdadeira Qual que é a verdadeira? Qual é a verdadeira? Essa Você tem certeza disso? Você está certa? Então, abre Essa é a verdadeira e essa é a falsa Abre, olha Tenha certeza disso Abre, meu Tá bom Ih, qual que é? Acertou Acertei? Amor Nossa, velho É, esse aqui está na cara Nossa, eu brincava muito com a amoeba Por causa... Ah, ela conhece o produto Por causa do... Olha, o cachorro está guloso na amoeba Esse aqui é ruim? É Isso aqui é Ah, nossa Já saiu tudo na minha mão É, não é... Nossa Olha, olha como fica a mão Nossa, esse é horrível Qual o chão vai ser aí? Leleca Leleca Eu gostei de ficar com ele Então fica aí a vontade Quer misturar as duas pra ver o que dá? Olha como é que a mão fica Dá pra ver a... Ah, tem que tampar a mão com a mão, ó Olha lá Dá pra ver? Tampar com a mão Olha aqui o tanto que ela está brilhante Vamos começar aqui com o negocinho que você gosta muito Controle de videogame Que videogame que é esse aí? Aquele primeirão de Super Nintendo Este aqui é o original, tipo, o mais velhinho, né? E esse aqui é o fake Eita Ué, é o mesmo peso Atrás é igual Eu tenho coordenação Eu tenho que apertar os dois botões Igual, apertei errado Porra, isso aqui tá difícil Vou até... Ah... Aqui, ó Ó Ih, tem dois também Vou até isso, é igual Dois parafusos É, acho que Esse é mais fino Ah, aqui, ó Quatro parafusos Esse tem quatro O outro também tem Também tem quatro? Tem Eu tô indo pelos parafusos Eu não sei Pô, difícil pra caramba isso aqui Ah... Olha aqui, ó Plastiquinho velho Ih, é igual Vai, amor Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o seu tempo Qual que é falso, qual que é verdadeiro? Esse é o verdadeiro Então, esse é o verdadeiro, esse é o falso? Esse é o verdadeiro Esse é o verdadeiro? Esse é o verdadeiro Eu não sabia desde o começo que tava enrolando, né? Eu não sabia não Não, mas é completamente igual As cores são diferentes É Mas na hora de apertar... Ah, olha Tem aqui, ó, um segredo, ó Pelo select, start, dava pra saber Ah, olha Que burro Um monte de desenho aqui, ó É Se eu tivesse passado o dedinho aqui, ó Tá vendo? O verdadeiro tem aqui, ó Super Nintendo, lalalalala E aqui não tem nada Agora eu tenho um produto que eu busquei lá Que você costuma usar Vou até tirar da embalagem Eu costumo usar? Eu costumo usar Você tem um desse em casa e eu comprei o falso Pra ver se você realmente usa bastante produto, pra ver se gosta E é bem difícil, ó Se liga, eu vou mostrar pra câmera Tá, eu peguei um fora e o falso Ah, mentira O Luna Mini 2 Esse é o 2 ainda, né? Vai que eu comprei errado Aqui, esse é o original Não é possível E esse aqui é o falso, ó Tá vendo? É muito parecido O que muda é a cor Mas como ela tá vendada, não vai ter como saber Não, dá pra saber de longe Como? De longe Pela maciez dos filamentos aqui, ó Dá pra saber de longe Esse aqui é o fake Esse é o falso E esse é o verdadeiro Eu achei que ia ser o mais difícil Não é? Acertei? Acertou Amor, dá pra saber de cara Isso aqui, ó, duro Nossa senhora Deixa eu ver, eu não apertei Esse silicone aqui, ó Dá pra, dá pra Ah, é verdade Olha o olho Você vê pela cor Mas eu não tinha apertado Isso aqui, ó Dá pra ver que é tipo Um silicone da pior qualidade Duro, super rígido Isso aqui é super macio Super delicado na pele Enfim Não vale a pena, né? Dura quanto tempo isso aqui? Sei lá, eu... Falou meses? Ui Dias Até agora acertamos tudo, é isso? É Puta, que bosta Agora Óculos Ray-Ban Este aqui é o verdadeiro E este aqui é o falso O que? O que? Parece que eu peguei um salgadinho fofura na mão Olha a textura disso aqui Não, dá pra sentir na hora Eu imaginei que você ia saber Isso aqui, pô, ele... Como se diz? Parece passar o verniz no negócio É bonito, ó Sabe a porta? Quando você pega a porta, você não passa o verniz? Ela é assim, ó Aí você passa o verniz É outra coisa Fica como? Maravilhosa O que tá no meu rosto é o original É, acertou Puta, isso aqui Mano, tá muito fácil esse desafio Eu tô puta Feio não é, né? Mas imagina o que faz isso aqui pra visão do ser humano Nossa, ele vai acabar com o óleo Temos aqui o perfume original e o perfume falso Esse é o perfume que o seu sogro não, né? O seu sogro já foi embora tem tempo O meu sogro usa O bem? É Então você vai não pelo toque Porque eles tem tamanhos diferentes Você vai pelo cheiro Vai tentar descobrir o original e o falso pelo cheiro Nossa, aí você pegou Não, mas olha o falso aqui A embalagem dá uma... Até a embalagem engana Vai ser pelo cheiro, por quê? Porque as embalagens tem tamanhos diferentes Mas são muito iguais Olha isso aqui Ela não sai ou... Não é igual isso aqui que aperta Tem que tirar a tampa É uma tampa Espirro o quê? Um de cada vez? Ou... Um aqui e um aqui Ao mesmo tempo? Não, um de cada vez, né? E agora o outro Isso aqui é álcool cura Esse aqui é o original Olha isso aqui Não, mas olha aqui a embalagem Nossa Caraca O problema é isso, né? Que ela sai A do outro não sai É a outra espirro aqui Mas tenta, deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui é o fake, ó Deixa eu ver o outro O próximo é Controle de televisão Esse aqui é o original, lógico Tem a marquinha aqui, ó E esse aqui tem um código X Mas que bom que você comprou Porque o da TV do videogame sumiu Eita Não faz barulho Nossa, mas... O quê? Nossa O quê? Eu não tinha apertado Eu apertei agora Posso cheirar? Cheirar? Cheirar ajuda? Pode? Não Porque o cheiro realmente dá pra perceber? Mas dos botão é igual Olha que botão duro da desgraça Esse aqui é o falso Só pelo botão Tipo, tem a mesma consistência Tem tudo mesmo Mas ou o botãozinho duro Cheira pra você ver Nossa, eu olhei e eu até tomei o susto Eu falei Nossa, é o original Cheira, cheira É que eu quero Dá pra ver muito que é falso Que é aqueles platicão Nossa Cai no chão só em um minuto quebra Pô, mas é muito igual Você mostrou lá? Que era bem difícil hein Que eu não quero acertar Vamos lá Essa aqui eu vou mostrar Essa é a falsa Camisa de time Essa é a original Mano, idêntica 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 Vai, arrega as mãozinhas Tchan Isso aqui é a etiqueta Não, não arranca isso ai não Não, não Não, se tem a etiqueta original Mas vem a outra também Mano, não entendo Ih, aqui tem a etiqueta também Eu acho que essa aqui é a original né Eu não sei Esse tecido aqui tá muito Mas Tecido de camiseta de futebol é assim né Aqui atrás É atrás É o nome nas costas Ah vida, não sei E aí Não sei Errar é um shot hein Uma é mais antiga que a outra Ou as duas são do mesmo modelo As duas são do mesmo modelo As duas são do mesmo modelo Mesmo time Mesmo número Mesmo nome Mesma cor Então essa aqui é a original Essa é fake Abra os olhos Errou Essa é fake? E essa é a original? Essa é a original O tecido é bem de futebol aqui mesmo Só que Olha a qualidade da estampa Agora olha essa ai ó Cadê o símbolo da Nike? Deixa eu procurar o símbolo da Nike Mas ó, você pegou no símbolo ó Um é costurado O outro tá até solto aqui ó Olha aqui Errou Traz o shot Arriba, barro, centro Arriba, barro, é lama Aeee Tem aqui dois fones de ouvido Vou dificultar também Por causa da história do perfume Fazer você identificar só pelo áudio É o falso Hum, diga-me mais E esse aqui É o verdadeiro Pegou? Colocou Você da puta Tira, tira, tira Eu vou ficar surdo Oh meu Deus do céu Tá explodindo meu ouvido Agora o outro fone, tá? Agora pegou? Vai, põe na minha motora Agora já vou tá preparado Você não colocou aqui ó Oi? Nossa! Nossa! Deixa eu entrar ó a batida Sabe que parece? Aquele som de saveiro Fica dentro do maú do carro Coberto com a lona Esse segundo aí é o falso Vou tirar Nossa, o negócio vai... Tem chiado, é? É Mano, de longe dá pra perceber Que o som é esse que é horrível E desse aqui é bom Olha o que era pra ser Sony aqui ó Suggit Esse aqui é difícil também hein São jogos de Xbox Um verdadeiro e um falso As duas mãos Acertou Ah, ah, ah Vamos pro outro Esse é legal Eu nem tirei da embalagem Porque eu quero mostrar a embalagem Esse é o original Bonequinho Bonito, top Aí você pega o outro Olha a embalagem Já começa a ser errado Tá tudo errado aqui Pegaram um personagem Pintaram de outra cor Nem é o personagem O Sonic marrom Que Sonic é esse aqui Eu nunca vi esse personagem no desenho Esse é feio Esse é feio O original e o falso Ah, mas não são duas coisas iguais? São parecidas? O que que é isso aqui gente? Então esse aqui tá mais pesado que esse Só que esse aqui tá na cara que é falso Só o barulho do plástico Esse aí? É Só o barulho do plástico Esse aqui é mais emborrachadinho Esse aqui ó É isso? É Errou! Esse aqui Olha isso aqui Vamos enganados Amor, mas esse aqui olha só Eu jurei que você Então é aqueles bonecos de articulação Boneco falso não tem articulação Ele só fica duro Igual esse aqui ó A mão dele não mexe É verdade Esse aí ele roda tudo Ele tem todos os movimentos É verdade A orelhinha até a orelhinha mexa Shots, 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 shots Bom galera é isso aí Fui burra Vou tomar um chatinho aqui Mas por favor se inscreve aqui no canal Deixa o like Vamos por favor assim chegar em É que eu não errei nenhuma Qual que é a meta de likes? 250 mil likes nesse vídeo Até porque a gente gastou um dinheiro à toa Nos produtos aí que não precisam Mas tudo bem A maioria a gente vai poder doar Mas tem uns que não dá né? Nossas redes sociais estão aqui embaixo Se inscreva no canal aqui Estão com 2 milhões e cento e poucos mil Muito obrigado a todo mundo Ah os nossos outros canais também estão aqui na descrição Comenta o que você quer que a gente faça aqui nesse canal Isso, dá ideia de vídeo Dá ideia de vídeo aqui embaixo Ajuda a nós Casa comigo Casa Tchau